Um trabalho pioneiro na zona da Mata Alagoana, brota nas terras do município de Joaquim Gomes. Cultivo de hortaliças através de uma nova técnica chamada hidroponia. Cultivo orgânico de vegetais dispensando o uso de venenos e agrotóxicos. Uma cultura totalmente limpa e inovadora. Em Alagoas, a primeira cidade a implantar a técnica foi Arapiraca. Após vários estudos do italiano Michele Mola, integrante da Associação de Voluntariado Internacional Amice de Joaquim Gomes, o grupo, que há mais de 10 anos realiza trabalhos sociais em prol das famílias carentes do município de Joaquim Gomes, resolveu implantar a nova técnica de cultivo na zona rural de Joaquim Gomes. Vendendo produto para a comunidade Joaquim Gomes, utilizando o produto também nas escolinhas das irmãs. E agora faz mais ou menos 5 meses que estamos começando uma experiência nova, que é a experiência da hidroponia. Junto com o pessoal que trabalha aqui, começamos essa experiência, fomos fazer um curso lá em Teresina, onde é uma experiência que está funcionando há 9 anos, está funcionando bem. O cultivo é realizado na Associação Novo Horizonte, que existe desde o começo dos anos 2000, criado pelas irmãs de São José, fica a 2 quilômetros da zona urbana de Joaquim Gomes. Na fazenda, cultiva-se de tudo um pouco, de vegetais a mel de abelha. É um sistema que funciona assim, tem uma caixa de mil litros embaixo, e uma outra caixa de mil litros em cima. Tem uma bomba que bombeia a água para a caixa, colocada em cima. Depois, através de um sistema de cano, a água cai, passa em pequenas mangueiras, cada mangueira tem um gotejador, com água é a solução nutritiva, e depois o nutriente passa para cada garrafa, alimentando cada pé, e volta para a caixa embaixo. Assim, tem um desperdício muito menor de água, porque não precisa de irrigação, e a água tem que acrescentar de vez em quando a água, junto com os sais minerais. E são sais minerais que estão presentes na terra, na natureza, então não são sais, não é produto químico, é tudo bem natural. Michele disse que já atraiu vários interessados na venda dos vegetais, de um supermercado muito famoso em Joaquim Gomes, até de um restaurante. É uma cultura mais limpa, mais saudável, então pensamos assim de experimentar, também aqui em Joaquim Gomes, que é uma cidade, um território que poderia ser muito mais desfrutado, pelo clima, pela natureza, e vamos ver se essa experiência dá certo, talvez pode ser também um exemplo de microempresa. até aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto